Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. Quem disse que o amor é coisa do passado? Dados do registro civil mostram que o número de casamentos é maior que o de divórcios no Rio Grande do Sul. O que mudou mesmo foi a constituição das famílias, que vai muito além do tradicional modelo formado por um homem e uma mulher. O panorama de hoje fala sobre as novas formas de união, que incluem as relações homoafetivas. Trégua no mau tempo. Ministros sobrevoam áreas mais atingidas pelas chuvas do Estado. Na região norte, produtores de hortaliças registram perda. Veja também, três novos presídios vão abrir mais de 900 vagas no sistema gaúcho. E com a chegada do frio, cresce a movimentação de turistas na serra. Música Hoje, 12 de junho, é dia dos namorados. E esse é o primeiro passo para testar uma relação estável que, se der certo, pode chegar ao casamento, né Carlos? Daí então, é constituída a família, a menor e mais importante célula social. Mas o modelo de núcleo familiar evoluiu. Vai muito além da tradicional união entre um homem e uma mulher e incorporou também as relações homoafetivas. É, novas formas de convivência que se refletem também nos cartórios. Tanto para juntar, quanto para se separar. E para quem acha que o amor está fora de moda, a estatística no Estado prova o contrário. O número de casamentos supera o de divórcios. A agenda está sempre cheia. Tem casamento praticamente todo dia no cartório de registro civil da segunda zona em Porto Alegre. A juíza de paz aqui atua há 30 anos. Diz que algumas coisas são sempre iguais. Outras mudam. O que eu noto que mudou muito é a idade do casamento. Antigamente, com 18, 20 anos, até para sair de casa, muitas vezes a pessoa casava. Hoje a média de que o pessoal casa é 30, 32 anos, 35 anos. Vejo muitos casais da minha idade, 50 e poucos anos, que tu pensava, não, aquela situação já estava regularizada. Não, eles vêm aqui para casar, para marcar este momento, né? Bom, tem sempre as exceções. A Adriana estava mais nervosa na hora do sim do que o Manuel. Eles trouxeram as filhas e a família como testemunhas para só formalizar uma união que já existe de fato. Para selar o nosso amor, já está construída a família, né? Acho que é só para selar mesmo. Você acha que casamento é uma coisa que não sai de moda? Eu sou meio antigo e ainda acho que não sai de moda. Sala cheia também para dar fé e oficializar o amor de Vanessa e Karine. Elas se conheceram em um site de relacionamento, moram juntas. E buscar o cartório tem vários significados. É uma experiência diferente, então a gente resolveu assinar o papel para formalizar, formalizar para a gente, para as pessoas que a gente ama e respeita e tem carinho, enfim. E foi isso, a gente brincava, ah, vamos casar, vamos casar, vamos casar, até que tá, a gente está levando isso a sério, tá. E aí... Fazer usufruto de um direito que também o movimento lutou para conseguir ter também uma segurança patrimonial, enfim, porque realmente a gente se gosta e é suficiente para tomar espaço, que não é, enfim, não é uma coisa muito simples e fácil, assim, de decidir. E qual é a sua aposta? Tem mais casais entrando na igreja para o casamento? Ou saindo do cartório de notas depois de buscar o divórcio no Rio Grande do Sul? Acertou quem apostou no casamento. São quase quatro vezes e meia mais uniões do que divórcios entre os gaúchos. Os dados mais recentes do IBGE apontam 41.416 casamentos contra 9.246 divórcios em 2015. Em relação ao ano anterior, os casamentos ficaram praticamente estáveis, caíram menos 0,1%. Já os divórcios concedidos em primeira instância tiveram uma queda maior, quase menos 4%. Hoje, o Felipe tomou o café da manhã antes da escola na casa da mãe, a Júlia. À tardinha, é o pai, Cristiano, que busca o menino de seis anos. É que com a separação do casal, o Felipe literalmente passou a morar em duas casas. E aí os pertences do Felipe que ficam aqui em casa, vão ficando aqui, mas se ele quiser levar para a casa do pai, não tem problema, o pertence é do Felipe, não é da casa. Então, ele vai com o Felipe para onde ele quiser, salvo, claro, o material escolar, o material fica sempre junto na mochila, né? E a mesma coisa na casa do pai, assim, se tem algum brinquedo que está lá, que ele quer trazer para cá, ele pode trazer, porque é do Felipe, né? Não é da mãe ou da casa da mãe, nem do pai, ou da casa do pai, é dele. Então, ele vai alternando do jeito que ele quer. A guarda compartilhada cresceu de 7,5% no Brasil em 2014 para 12,9% em 2015. Para os pais do Felipe foi uma decisão natural. O ex-casal para sempre vai dividir a responsabilidade de amar e educar o filho nesta nova forma de viver em família. A gente, na verdade, tentou agir naturalmente. A gente não criou uma redoma em volta dele para proteger ele do que era, mas também a gente não aumentou do que realmente era. Basicamente, era isso. Eu e a mãe dele continuamos amigos, mas a gente só não mora junto. E ele sabe que ele tem a presença do pai e da mãe sempre, quando ele quiser. Ele sabe que, quando ele precisa, os dois vão estar junto dele. Mas a gente só não namora mais, como eu disse, a gente não está junto mais. Mas é super tranquilo. 100% de pai e 100% de mãe, com o mesmo tempo de cada um, sem nenhum ser privilegiado ou prejudicado. Então, ele tem total a mãe e o pai. Cada um na sua casa, mas ele tem total. Bacana isso, né, Fernanda? Quer dizer, 100% de pai, 100% de mãe, mas um novo formato de família. E é sobre novos modelos de família e casamento que nós vamos falar agora com a psicóloga Maria Elisa Wilke, com a advogada Alice Faer. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada. Bom, e você aí de casa também é o nosso convidado para participar pelas redes sociais. Bom, eu vou começar perguntando sobre uma coisa bem interessante, que a juíza de passo falou na reportagem, que antigamente as pessoas casavam mais cedo, com 18, 20 anos, e ela mesmo falou que agora as pessoas casam com 30, 32 anos. Quer dizer, o perfil dos noivos, dos futuros maridos e esposas mudou. Exatamente. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com o telespectador. É o momento da gente poder conversar também sobre essa fase do casamento, que as pessoas estão mais velhas. E se a gente for pensar, é o mercado de trabalho também, que foi trazendo novas exigências para as pessoas. E também o casamento, ele não é mais aquele único ideal de realização afetivo, profissional. As pessoas também ficam tendo outros desejos na vida. E a gente percebe, então, em termos de sociedade, que a gente pode ir trilhando esse caminho profissional com novas aspirações. Eu pergunto para a doutora Alice, a gente viu que a união estável aí já ajuda nos direitos dos casais, mas as pessoas continuam procurando o casamento, né, para celebrar aí essa união. Juridicamente falando, união estável e casamento, tem alguma diferença? Sim, sim. A união estável e o casamento, digamos assim, que se você tem já há um bom tempo, uma união estável, você já está conformado que vai ficar aquela pessoa e a ama e tudo mais. É mais fácil para garantir esses direitos, tanto de patrimônio, pensão, pensão por morte também, o casamento do que a união estável, né? Porque em ocorrendo um desses eventos, quando em união estável, você ainda tem que comprovar a união estável. Então, é um direito que você consegue adquirir, de fato, porém é mais trabalhoso, né, do que se tivesse casado. Vendo que não tem porquê, às vezes é melhor casar mesmo do que ficar em vias de acontecer o que não é esperado, digamos assim, né, quando está em união estável. Ou seja, se tem uma segurança patrimonial. É, exatamente. Mas, segurança patrimonial, sim, ela existe, como eu estou acabando de falar, mas, por exemplo, a segurança emocional, Maria, também é importante? Isso também leva as pessoas a se casarem hoje em dia? Exato. A gente precisa também pensar na importância dos rituais na vida das pessoas, né? E esse ritual, ele acaba sendo um ritual também que é do casal, é um ritual amoroso, mas também é um ritual em que a família, em que os amigos podem compartilhar e fazer parte de todo esse envolvimento e esse pacto amoroso. Então, o ritual, ele também é importante e a gente pode também pensar que, às vezes, as pessoas vão deixando esse ritual sendo protelado e, ao mesmo tempo, percebendo que esse ritual é necessário. Então, a gente percebe que as pessoas podem ser criativas nesses rituais também. E a questão da separação, que às vezes também faz parte, né? A gente viu ali um casal que tem a guarda compartilhada, que está tudo bem, fazem isso com tranquilidade, mas o momento de separação também é um momento traumático, né? Nem todos os casais se separam dessa maneira, nem psicologicamente, nem juristicamente falando, né? Exato. Uma das coisas importantes que a reportagem mostra é essa possibilidade do casal, como um par parental, continuar, então, cuidando do seu filho e podendo levar a termo essa responsabilidade. E uma das coisas que eu percebo também no consultório, atendendo casais que estão em vias de divórcio e procuram também para que isso possa ser trabalhado de uma forma menos traumática, é poder poupar a criança de não viver o conflito de lealdade, que é aquele conflito do vou ser leal ao pai, vou ser leal à mãe, e isso significando também sofrimento, sofrimento para a criança. Então, quando a gente percebe nessa reportagem, né, o casal podendo conversar, eu entendo que nesse momento a criança está sendo poupada do conflito de lealdade, isso é muito importante. Mas isso num bom exemplo, né? Alice, o divórcio, num mau exemplo, pode se estender durante muito tempo na justiça? O divórcio não costuma se estender tanto, assim, ele costuma ser mais célebre. A questão que eu acho que a... Maria? Desculpa. A Maria trouxe, que eu acho importante, é que os divórcios judiciais, às vezes, podem polarizar muito o relacionamento. E quando envolvendo crianças, pode afetar mais, traumatizar mais ainda do que um divórcio não tão litigioso, digamos assim, né? E eu acho que isso é o importante ser levado em consideração, né? De tentar resolver o mais amigavelmente possível, que aquele casal vai ter pra sempre aquela ligação, né? Que é o filho. Então, querendo ou não, sempre vai haver essa ligação e um divórcio muito, com muita briga, traumatiza pra sempre, às vezes, até. É um momento tenso, né? É, não é um momento legal. Você tem que tentar lembrar do filho, que também faz parte dessa família. Exatamente. E é uma relação pra sempre, né? Claro. Bom, as nossas convidadas continuam conosco. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre uniões homoafetivas e a luta contra o preconceito em busca de direitos iguais. Bom, três novos presídios vão ser construídos aqui no estado. Um deles será federal, no município de Charqueadas. No caso de Viamão, na região metropolitana da capital, a cidade espera, entre outras contrapartidas, um aumento no efetivo de policiais. O governo do estado confirmou a desativação do ônibus Sela, o Trovão Azul. A conclusão do novo centro de triagem para presos provisórios em Porto Alegre deve acontecer em 45 dias. Em 60 dias, uma nova galeria no presídio de Canoas deve abrir 200 vagas no sistema gaúcho. Já em um plano mais longo, o Rio Grande do Sul terá 924 novas vagas. São dois presídios estaduais, em Viamão e Alegrete, além de um presídio federal em Charqueadas. Os projetos estão encaminhados, mas em fases diferentes e sem prazo final ainda definido. São presídios e centros do sistema prisional de diferentes dimensões. Presídio federal em Charqueadas, a obra será licitada pelo governo federal. O governo federal me anuncia em um ano. Presídio devia a mão. Bom, esse talvez demore um pouco mais. Não tem prazo aqui, porque esse é um processo novo. E a cadeia pública masculina de Alegrete está na Secretaria de Administração, na SELIC, para fazer a licitação. O presídio federal de segurança máxima, orçado em 40 milhões de reais em Charqueadas, ficará próximo ao complexo que já existe na cidade. Esta foi uma alternativa para o local anterior oferecido, que ficava mais retirado. O Ministério da Justiça voltou a considerar a cidade, depois da pressão contra o presídio na comunidade de Eldorado do Sul. Eu acredito que os prefeitos se deram conta de que um presídio federal traz algo de bom para a sua cidade. E a partir desse momento que os municípios entenderam esse investimento, ainda mais num momento tão difícil que o país vem enfrentando, que nós estamos nos desindustrializando. E com certeza Charqueadas gostaria muito de uma indústria. Mas como nós já temos esse métier e somos reconhecidos pela cidade dos presídios, não fico chateado por isso. A comunidade de Viamão vai receber contrapartidas do Estado pela construção do presídio, em parte de uma área da FEPAGRO. O investimento será de 24 milhões de reais, também custeado por verbas federais. Aparelhamento do sistema de segurança pública em Viamão. Essa é a nossa determinação. Que a gente possa ter do Estado, por estarmos nos colocando à disposição para termos um sistema prisional, que a gente possa ter contrapartidas eficientes para a nossa cidade, que aumenta o efetivo, aumenta a estrutura, infraestrutura em torno da região, para nós é fundamental. O governo garante que a formação de novos agentes e que o concurso em andamento são suficientes para atender a nova demanda. Em outra frente, investe em permutas de áreas do Estado para a construção de novas unidades. Já estamos levantando áreas do Estado, são muitas áreas. Já estamos avaliando estas áreas. E logo, logo, vamos iniciar esse processo de oferecimento de áreas públicas em troca de presídios. Está disponível o resultado da edição do segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os inscritos devem conferir o resultado no site do MEC. Veja um resumo de notícias do dia. O sistema do ProUni registrou até o começo da tarde da sexta-feira mais de 720 mil inscrições. O programa ofereceu 147.492 bolsas. No total, participam do projeto 1.076 instituições privadas de ensino superior em todo o Brasil. O estudante tem até o dia 19 para procurar a faculdade onde foi pré-selecionado. Para facilitar o pagamento das contas inativas do FGTS aos trabalhadores nascidos entre setembro e novembro, as agências da Caixa estão abrindo duas horas mais cedo até quarta-feira. No Rio Grande do Sul, são 128 unidades, 18 em Porto Alegre. E nós estamos esperando a tua participação no panorama de hoje aqui com a gente. Anote os contatos das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tua tela e manda para cá a tua pergunta ou comentário sobre o tema do dia. Hoje estamos falando sobre os novos modelos de família. Ainda nesta edição, veja como a Justiça Brasileira tem garantido o direito à união homossexual. A movimentação de turistas com a chegada do frio na Serra Gaúcha. E ainda, ministros sobrevão regiões mais atingidas pelas chuvas do Estado. É daqui a pouco. 15 mil casamentos em todo o Brasil. E eu estou só falando das uniões entre pessoas do mesmo sexo, segundo dados do IBGE. Desde que foi regulamentado no país em 2013, o casamento gay tem garantido aos homossexuais o direito ao reconhecimento da união social, como qualquer casal hétero. Na entrada do apartamento, já dá para perceber. É um casal LGBT com certeza. Mas é também um lar, o lar da Bia e da Ariane. Juntas há dois anos, elas comemoraram o dia das namoradas no final de semana, quando a Sofia, a filha biológica da Bia e do coração da Ariane, deu uma folga. Ela foi dormir na casa da amiguinha e a gente já comemorou, assim, ontem e tal. Ficamos de boinha o dia inteiro, conseguimos sair. Saímos, nos divertimos, enfim, porque é raro, né? Desde outubro, elas estão casadas de papel passado, com comunhão parcial de bens. O casamento foi antecipado por causa do medo de mudanças em função do Estatuto da Família, que tramita na Câmara dos Deputados. É triste a gente ter que lutar por isso e ficar, casar um ano antes, com medo de perder o direito de poder casar, já que a gente é uma família. É uma questão política, a gente tem que se utilizar desse direito, porque a gente, historicamente, não está habituado a ter esse direito, acha que não faz diferença, que não vai mudar a vida, mas vai, vai mudar a vida, porque tu está protegido legalmente, né, como família, como casal, e de adquirir bens e de ter essa formação de família. O primeiro casamento homossexual realizado em cartório aconteceu em Porto Alegre, em dezembro de 2011. Mas ainda não há lei que garanta o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só decisões do Supremo Tribunal Federal, de 2011, e do Conselho Nacional de Justiça, de 2013. Para esta advogada, a legislação está mudando para garantir o direito de família, ou melhor, o direito das famílias. A família está acima do preconceito, acima da discriminação, acima daquela família patriarcal que existia no nosso Código de 1916. Então, hoje, nós temos uma família moderna, arejada, contemporânea, uma família que ela vem de diversas figuras, é um desenho novo, ela é uma família mosaico, uma família multiparental, uma família, então, com muito mais valores e com muito mais afeto. Este cartório realiza, em média, uma união homossexual por mês. Para receber os novos casais, o formulário foi adaptado. Em vez de noivo e noiva, agora aparecem as expressões primeiro e segundo requerente. Existe um questionário onde eles preenchem, que é só dados pessoais, não tem nada de mais. E esse questionário, antigamente, ele era noiva e noivo. E, hoje em dia, ele é primeiro contraente, segundo contraente, justamente também para não discriminar nada. Mas nem sempre é tão fácil. Há três anos, o casal Solange e Sabrina tentou casar em um CTG em Santana do Livramento. Mas o local foi incendiado e a cerimônia só pôde acontecer no fórum do município. E o processo para a Bia colocar a Ariane como dependente no plano de saúde da empresa foi mais difícil, por elas serem lésbicas. Ela é reconhecida como minha dependente nessas instâncias legais. Isso é muito importante, né? Ela tem o direito de utilizar o mesmo plano de saúde que eu, sabe? A gente tem uma médica de família, as duas, e a nossa filha, sabe? Essas coisas que parecem pequenas, enfim, mas que são muito importantes. Mas, apesar do preconceito, elas vivem juntas, elas se dão bem e só desejam liberdade para viver o amor. A gente saiu lá, hoje é o dia dos namorados? A Bia, sim, e ela ficou enlouquecida. Mas, para a gente, é todo dia, né? Tá aí, né? Amor e respeito acima de tudo. E aqui no estúdio, a gente continua conversando com a psicóloga Maria Elisa Wilke e com a advogada Alice Faier sobre esses novos modelos de família. Bom, doutora Alice, como é que está essa questão dos direitos do casamento gay hoje? Felizmente, a gente tem essas decisões que foram mostradas na matéria, né? Do STF e do Conselho Nacional de Justiça, que garantem que todos os cartórios são obrigados a aceitar a união afetiva, o casamento afetivo. E isso é muito importante, né? Tanto para o movimento LGBT quanto os nossos direitos, né? Porque eu também sou lésbica, também tenho uma companheira e a gente também pensa em se casar. Então, esses direitos assegurados, digamos assim, são muito importantes até essa questão que elas trouxeram do Estatuto da Família, né? Que pode mudar. Também tem aquele outro projeto de lei em que é o contrário, que tentam mudar a letra da lei do Código Civil, né? Colocar que tirar homem e mulher especificado. Então, são dois vieses que tem como projeto de lei. Infelizmente, um está ganhando mais atenção que o outro. Porém, é ainda uma batalha que foi vencida e espero que continue assim. E, de fato, ela nos assegura politicamente também, né? Não só as questões de direitos de cada indivíduo que busca esse instrumento. Sim, mas Alice, tu pode aprofundar um pouquinho para nós essa questão do Estatuto da Família? A gente sabe que é um projeto de lei, né? Que está tramitando na Câmara dos Deputados. E esse projeto, ele quer definir quais grupos podem ser chamados de família, é isso? Isso, diante do que vem acontecendo, assim, esses embates, até muito por essa aprovação do STF, do CNJ, e diante das bancadas que compõem o nosso Congresso, a gente tem... Eles tentaram definir, assim, radicalizar mais a questão da família, né? Marido, esposa, o que é bem complexo diante do que a gente vê hoje nos processos, né? Porque muitos vão em busca da letra da lei e esquecem do que tem em volta. Não conseguem fazer uma interpretação do ambiente também, da cultura. Isso é bem complicado, a gente tem visto decisões muito controversas, muito por causa da letra da lei. Então, se vier, ainda que tenha um ambiente contrário, né? É bem... Pode ser bem prejudicial mesmo, assim. Maria Elisa, essas questões legais aí acabam ajudando a sociedade a respeitar mais essas novas famílias como família, né? Como uma família qualquer. Sem dúvida. Na verdade, família qualquer, né? Claro, claro, sem dúvida. A ideia é que a visibilidade vai fazer também a sociedade avançar. Vai fazer também que a diversidade, que essa pluralidade possa ser discutida nas várias esferas sociais. Posso pensar na escola, posso pensar no trabalho, e o quanto de saúde mental essas pessoas e todos nós adquirimos quando se sai da esfera do segredo, quando se sai da esfera do quietinho, escondido. Isso traz muito sofrimento para as pessoas. Então, também é importante a gente verificar que nós somos uma sociedade plural, diversa. Se tu for pensar historicamente, muitas vezes as famílias homoafetivas já existiam, mas elas não eram olhadas, elas não eram publicadas, vamos dizer. Só te interromper, a gente viu a história do Kid Vinil, né? Que faleceu há pouco tempo, que tinha uma relação de 30 anos. E uma das coisas que o companheiro dele falou foi justamente isso. Ele teve uma vida, as pessoas tinham a impressão que ele tinha uma vida solitária e não era nada disso, né? Então, o segredo traz um sofrimento enorme para a vida das pessoas. E o quanto a visibilidade e os caminhos sociais que se abrem nessa decorrência, isso é saúde para todos os envolvidos e saúde para a sociedade como um todo. Porque a gente vive na diversidade. Mas, Maria, eu não sei se tem como explicar isso objetivamente ou rapidamente, mas o que gera, deve ter vários motivos, né? Mas o que gera esse preconceito da pessoa, por exemplo, estar na rua e ver dois homens ou duas mulheres se beijando ou de mãos dadas e achar isso uma coisa, assim... Agressiva. Agressiva, que não deveria estar acontecendo, não se casem porque vocês não podem se casar, porque o casamento é um instituto heterossexual. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Por que esse preconceito ainda existe? Uma das coisas interessantes da gente poder, então, buscar é o histórico de uma construção patriarcal da sociedade, né? Se a gente for pensar século XVIII até recentemente, o modelo patriarcal era o modelo normativo. E toda vez que a gente pensa no modelo normativo, ele vai enquadrar algumas pessoas e deixar de fora outras pessoas. Então, o modelo normativo patriarcal, ele é, no seu cerne, violento. Então, é uma forma de lidar também com exclusão. Quem não participa desse quadradinho visto como normal, fica sendo o anormal. E toda vez que a gente tem essa exclusão, a gente tem uma sociedade que se comporta num raciocínio de violência. Então, se eu for pensar e ir respondendo a tua pergunta, é historicamente construído dentro de uma relação de uma sociedade patriarcal, normativa. Mas a gente está caminhando, né? Acho que juridicamente e nessa questão social também. Juridicamente, a gente pode dizer que há um avanço? Ah, não. De uns anos para cá, claro. Não só no Brasil, como outros países também adotaram essa mesma postura, né? O que é ótimo, porque é uma coisa que tem que ter uma visibilidade e tem que ter uma segurança política, né? Porque senão, esse tipo de coisa que a Maria Elisa falou vai continuar acontecendo, né? E a gente tem que dar esse passo para frente e parar com isso. É bom a gente também sempre lembrar que, assim como outros preconceitos, isso faz parte de todos nós, né? É uma briga de todos juntos para fazer a diferença. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Boa noite, boa noite. Prazer tê-las aqui. E agora a gente vai falar... Opa, agora você. Vamos lá, então. Bom, expectativa de uma semana conturbada em Brasília após uma série de acontecimentos que poderiam levar à queda do presidente Michel Temer. O momento agora é um pouco mais tranquilo para o presidente ou não. É isso que nós vamos conferir no comentário da jornalista Vera Kapers, direto de Brasília. Quando no mês de maio o jornal O Globo revelou o conteúdo das gravações do Joesley Batista, todo mundo no Brasil ficou esperando a renúncia do presidente. Tamanha a gravidade da situação. Temer sinalizou que ia falar em rede nacional e todos pensaram, é agora. Que nada. Passado o primeiro susto, vieram aquelas dúvidas inaudíveis das gravações e a tese de montagem apresentada pelo perito Ricardo Molina. O presidente encerrou o pronunciamento dizendo que a montanha pariu um rato. E vida que segue. Nas ruas, as manifestações de fora Temer e diretas já só aumentaram a possibilidade de uma demandada de aliados. Mas para alívio do Planalto, o PSDB ficou. Daí veio o julgamento do TSE. Uma saída honrosa para Temer, que seria apenas destituído da presidência na condição de vice da chapa acusada de abuso do poder econômico em 2014. Nada de ter que renunciar ou ser acusado, caçado, mal falado. Essas coisas chatas. Só que não. Gilmar Mendes e mais três ministros. Um citado na delação da JBS e dois indicados pelo próprio Temer absorveram a dobradinha Dilma Michel. Fortalecido pela vitória no TSE, o presidente sequer respondeu as 82 perguntas encaminhadas pela Polícia Federal sobre o caso JBS. E as pessoas ficaram sem saber, por exemplo, quem é o Edgar, um tal que iria no lugar do Racha Loures buscar a mala dos 500 mil. A semana promete ser longa para Temer. Se quiser continuar na boa onda, terá que trabalhar em três frentes. Evitar a debandada do PSDB, fortalecer a base aliada no Congresso para aprovar as tais reformas e garantir aliados na Câmara dos Deputados para barrar um eventual pedido de abertura de processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Ah, e torcer para que Rocha Loures continue de bico bem fechado. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. E depois do intervalo, veja como as chuvas prejudicaram a produção de hortaliças no norte do estado. E o aumento da movimentação de turistas com a chegada do frio na Serra Gaúcha é em instantes. O Panorama está de volta para te mostrar que as fortes chuvas registradas no estado nas últimas semanas prejudicaram a agricultura. No caso de plantas mais sensíveis, como as hortaliças, teve produtor que perdeu tudo e já projeta a quebra nas culturas em desenvolvimento. Nos primeiros meses do ano, choveu quase 70% do esperado para 2017. A reportagem da UPF TV foi até a feira do produtor de Passo Fundo conhecer um pouco da realidade dos produtores lá do norte do estado. Há 35 anos, a dona Gessilda é feirante. Sempre viu a banca dela e do marido lotada de verduras. Mas depois das fortes chuvas dos últimos dias, a queda na produção ficou inevitável. A parte de alface, tu vê que sobrou só o miolinho, né? Mas a gente está perdendo o brócolis, a couve chinesa, o espinafre, a salsa, está tudo amarelando, sabe? E a gente tem uma perca muito grande. E além da perca, agora a gente não consegue entrar para replantar daqui uns dias. Eu provavelmente vou fazer feira mais sábado, depois não vou mais ter produto. Por enquanto, os preços das hortaliças vendidas aqui na feira não subiram. A previsão é de que se o tempo não melhorar, não vai ter jeito. O consumidor pode vir a sentir no bolso os efeitos do clima. Mais na área de cultivo, a céu aberto, né? A campo aberto. Na parte de protegido em plasticultura, a gente não tem até muitas perdas, muito pouco. De acordo com a Embrapa Trigo, de Passo Fundo, nos primeiros meses do ano, choveu 1.244 milímetros, o que equivale a 69% da média esperada para o ano todo. Só o mês de maio registrou 372 milímetros. Nós ainda temos colhendo as culturas que foi plantado com o tempo bom. E não estão conseguindo plantar a campo sem proteção, que é o que vai dificultar daqui uns 15, 20, até 30 dias, que não se consegue plantar por causa da umidade do solo e preparação que não tem condições. É, a chuva que atingiu parte do Estado nas últimas semanas já forçou 12 mil pessoas a saírem de casa e deixou 115 municípios em situação de emergência, segundo o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado nesta tarde. O balanço aponta mais de 2.300 desabrigados e 9.500 desalojados devido a temporais e cheias de rios. A Defesa Civil segue em estado de alerta. Conforme o governo do Estado, o Banrisul já disponibilizou recursos para as prefeituras de municípios em estado de emergência. Hoje, uma comitiva do governo e ministros foi até a região mais atingida. Os ministros da Integração Helder Barbalho e do Desenvolvimento Agrário Osmar Terra sobrevoaram áreas atingidas pelas cheias na fronteira oeste do Estado, juntamente com o governador em exercício José Cairoli. Eles também estiveram reunidos com prefeitos das regiões afetadas pelas águas. Nós estamos à disposição e colocando os técnicos do Ministério da Integração Nacional para assessorar os municípios, para assessorar o Estado no sentido das informações e a partir do cumprimento desta etapa de formulação dos pedidos, dos planos de trabalho, da alimentação, dos sistemas da Defesa Civil Nacional, nós possamos rapidamente fazer a liberação dos recursos para as áreas atingidas. Esses municípios que já foram, já tiveram emergência homologada aqui no Estado, nós já vamos procurar antecipar o pagamento do Bolsa Família. Essa população mais vulnerável é a que sofre mais, os mais pobres, os indígenas, os quilombolas, esses nós vamos dar um tratamento preferencial antecipando o Bolsa Família e até vendo em determinados casos a questão de cestas de alimentos para eles. Todos esses municípios, os 90 municípios que já foram homologados pela Defesa Civil Estadual. Tudo que é possível fazer no curto espaço nós estamos fazendo. Porque é o atendimento às pessoas, é aquela área social, alimentação, cobertor, colchão, telha, isso tudo. A preocupação nossa é outra agora. Como vamos fazer para resolver o problema permanente que é deslocar essas casas no Ribeirinho, que é tanto aqui como Itaqui, como São Borja e como todos os outros locais. Isso é um problema que tem que ser mais trabalhado e aqui o Urugano já tem isso resolvido. A FAMURS informou que os prejuízos chegam a 339 milhões e o pedido de auxílio emergencial é de 200 milhões de reais. Na Ilha Grande dos Marinheiros, 120 pessoas ficaram abrigadas na Escola Alvarenga Peixoto em função das cheias. A Defesa Civil da capital vai providenciar outro lugar para acolher os necessitados se a demanda aumentar. Fernanda, mas nos últimos dias as coisas já começam a melhorar. Muita gente que teve que sair de casa por causa das enchentes conseguiu retornar às moradias. No Vale do Taquari, a Defesa Civil fez um mutirão para transportar aos poucos as famílias abrigadas em ginásios e escolas. Os detalhes estão na reportagem da TV Univates. Em Lajado, 158 pessoas tiveram que sair de casa na semana passada. Durante o fim de semana, o sol apareceu e as primeiras famílias poderam retornar. Nós acionamos então o nosso planejamento de remoção de retorno dessas famílias já no sábado, mas a gente sabia que devido às águas terem baixado apenas na sexta-feira, que durante o sábado, apesar do solo, essas famílias teriam que fazer a limpeza das suas casas. Então, nós colocamos todo o sistema de transporte à disposição. Falamos com a Lisandra duas semanas atrás. Em menos de um mês, ela teve que sair de casa duas vezes. Só que dessa vez, a água chegou no teto da casa dela. Foi na quinta-feira, começou a dar bastante chuva, aí às quatro e meia, quando o caminhão veio buscar eu, a minha neném e meu marido, a água já estava entrando no pátio. Nisso que nós conseguimos colocar as coisas tudo dentro do caminhão, já entrou na minha casa. A previsão do tempo indica que os próximos dias vão ser tranquilos. Durante toda a semana está previsto um solo, então nós temos certeza que nós voltaremos a uma situação de normalidade durante essa semana e não há uma previsão para a frente de alguma nova, grande precipitação durante os próximos 30 dias. Então, lógico, a gente sempre monitora, a gente não tem uma projeção segura, mas pelo que os números, os institutos e os órgãos afins que oferecem essas previsões, não tem nenhuma previsão mais pessimista para as próximas semanas. Pois é, o final de semana foi de sol, a segunda também começou com o sol brilhando, mas com tempo frio. Amanhã, a temperatura sobe um pouco, mas a sensação de frio, especialmente pela manhã, permanece. Vamos conferir no nosso mapa. A massa de ar polar se afastou e o ar seco acaba deixando o tempo mais firme em todo o estado, principalmente lá no norte. Bom, o predomínio é de sol mesmo, não há previsão de chuva por enquanto, mas tem aquele efeito cebola, sabe? Que faz a gente sair cheio de roupa pela manhã, ir tirando as camadas durante o dia, quando vai esquentando e quem passa o dia fora de casa acaba colocando tudo de novo depois que o sol se põe. A terça-feira vai ser assim, de mínimas mais baixas e máximas mais elevadas. Olha só, em Santana do Livramento, 9 graus pela manhã e máxima de 20. Aqui em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 11 e 21 graus. E lá em Passo Fundo, o dia começa com 10 e pode chegar aos 19. E o friozinho que está fazendo no estado aumentou a procura por um dos mais famosos destinos de inverno do Rio Grande do Sul. Gramado é repleto de atrações ligadas à natureza, mas também tem em espaços fechados locais de grande procura por lazer e diversão. Embora a cidade fique mais charmosa nesta época, o destino atrai turistas o ano todo. E quem foi lá conferir um pouco do que Gramado oferece a quem quer passar um final de semana, curtir as férias ou até apenas um dia foi a repórter Patrícia Salvadori. Veja na reportagem. Clima de Serra, arquitetura típica, hotelaria de primeira e gastronomia variada. Localizada a 120 quilômetros da capital gaúcha, Gramado é um destino tradicional já na chegada. Caminhar pela Avenida Borges de Medeiros no movimentado centrinho durante o dia tem as lojas como atração e à noite a disputa é por uma mesa nos badalados bares e restaurantes e a cidade ainda tem muito mais a oferecer. Um desafio e uma responsabilidade que Gramado de fato respira turismo é a matriz econômica que responde por 86% da economia local. Toda a estrutura que Gramado tem que a sua natureza como diz o nosso prefeito Fedoca é o principal produto e a hospitalidade é o nosso principal serviço isso faz com que Gramado de fato seja hoje o terceiro destino do Brasil só ficando atrás do Rio de Janeiro e de São Paulo por conta do turismo de negócios. São mais de 5 milhões de visitantes todo ano turistas de primeira e de segunda viagem elogiam a cidade boa para todo o perfil de viajante. Primeira vez a gente veio passar Lua de Mel eu estava grávida de 6 meses aí a gente prometeu que a gente ia voltar com o filhinho agora já fora da barriga e aí agora ele está há quase 2 anos e está sendo uma realização para a gente a gente está bem feliz aí a gente trouxe minha sogra e minha cunhada. Aqui é um frio tão bom é tão aconchegante tem uma vista tão linda essa cidade que tu fica apaixonado cada lugar as pessoas são muito educadas é uma cidade maravilhosa. Estamos colocando no nosso calendário no mês de fevereiro o que vai se tornar agora em fevereiro próximo a quarta edição do Gramado em Concert que é uma temporada de música erudita onde a prática de orquestra a prática de música instrumental e vem alunos de todo o Brasil alguns inclusive como bolsistas e professores doutores maestros solistas de várias partes do mundo ministrar essas aulas e todo o produto que acontece durante os ensaios são reproduzidos em espetáculos gratuitos estão dos parques também de locais que não precisam pagamento de ingresso então tem sim tem turismo para todos os gostos escolher o que fazer depende do estilo de atividade que mais interessa a cada um alguns passeios são bem acessíveis como o museu do festival de cinema inaugurado no ano passado que com tecnologia e história recupera o percurso do evento em outra opção de passeio o turista pode conhecer as famosas pedras e cristais de gramado mesmo quem já conhece a cidade certamente pode se surpreender com novidades interessantes o museu do perfume por exemplo oferece uma visita gratuita pelo universo das fragrâncias outra opção é conhecer também gratuitamente todo o processo de produção de um produto quase unânime o chocolate e depois de uma visita a fábrica de chocolate a única coisa que não vale a pena em gramado é ficar de dieta é verdade né boa dica aí de comida e agora dica de literatura a gente está recebendo a editora e jornalista Denise Nunes que vai conversar com a gente sobre o momento para o mercado editorial e claro vai nos trazer também dicas de bons livros boa noite Denise e bem vindo ao panorama obrigada bom a editora de Adorim né foi abriu ano passado como é que tem sido esse ano aí para vocês esse ano com novidades começa agora mas tem sido bom a gente tem um livro sim fomos criadas criadas no ano passado eu e meu sócio que também é jornalista Flavília e a gente estreou com esse livro do Moisés Mendes todos querem ser bujica até trouxe um para ser sorteado entre os telespectadores e foi um sucesso né foi um sucesso esse livro a gente lançou ele um pouquinho antes da Feira do Livro e fez um outro lançamento na Feira do Livro foi super bem vendido foi foi um sucesso realmente acima muito do que a gente esperava e no mercado né difícil que está o Brasil tudo de vender está difícil a crise chegou também então nessa partida já é isso já é um mercado mais delicado assim né porque não é de primeira necessidade um livro tanto que tem livrarias né fechando mas sempre tem sempre tem espaço sempre tem o que fazer a feira sempre forte aqui né e agora a gente está para o dia 22 a gente coloca no mercado o nosso segundo livro que também acho que vai ser bem forte assim vai ter sucesso porque ele se chama Falange Gaúcha também de um jornalista Renato Dornelis e é o livro na verdade é uma é uma reedição ampliada atualizada do livro que deu origem ao documentário central sim que foi bastante premiado também o livro o livro nasceu de uma reportagem que o Renato fez prazer hora que foi premiada então também vem de um livro uma reportagem premiada gerou um livro de sucesso lançado em 2008 que gerou um filme também premiado de sucesso e também já vem aí um segundo ainda que a gente deve lançar na feira um segundo do Renato Dornelis também sobre esse tema que é um tema de impacto segurança enfim esse é uma reedição então ela foi atualizada foi ampliada conta um pouco disso que a gente está vivendo como é que se formaram essas facções dentro do presídio dentro do presídio central que é essa que é considerado por muitos o pior da América Latina a pior instituição da América Latina tem toda essa história triste que se conta através desse livro e desse filme então acho que também ele vem com sucesso mas você está otimista então para os próximos anos da Diadoria? acho que sim porque sempre tu pode ver o livro não morre as pessoas sempre estão em busca de uma boa história as pessoas sempre querem se transportar para alguma coisa boa, legal ou vão atrás de mais conhecimento sobre alguma coisa mercado sempre existe eu acho que o livro sempre vai ter mercado mas Elisa com esse mercado assim difícil de se trabalhar nas editoras existem alternativas com as quais vocês trabalham por exemplo estou chutando eu aqui livro digital livro em PDF é a gente ainda não lançou por exemplo a gente está com o ebook pronto do todos querem ser musica mas a gente não lançou ainda na verdade o ebook não cresce como esperavam mas é um mercado que existe também e vendas também na verdade hoje tu vende por internet a gente vai lançar também até já dá para fazer pré-venda a gente vai começar agora com pré-venda desse falange no nosso site que é www.jadorinhaeditora.com.br e outra tem muito evento tu faz muito evento com o autor os autores vão para palestra daí tu aproveita e vende livros isso chama atenção é tem essas editoras menores hoje em dia que isso é uma coisa que está crescendo também parecem pequenas boutiques de livro então tem sim o mercado ele vai se adequando ele vai criando outras alternativas sempre tem temos um incentivo então para quem está em casa esse aqui que ela trouxe para nós todos querem ser Mujica vai ser sorteado para quem ligar agora então no 32 30 15 30 32 30 15 30 o primeiro que ligar leva esse aqui para casa de presente para já porque tem aquela coisa de sentir o cheirinho do livro e são crônicas maravilhosas do Moisés Mendes ele é ótimo ele escreve muito bem são assuntos variados tem de essa situação que o país vive hoje tem América Latina é muito legal ok muito obrigada Denise pela tua presença aqui no Panorama eu que agradeço a oportunidade e sucesso a editora amém bom então agora você fica com TV Esportes o Panorama volta amanhã às 19 15 boa noite boa noite boa noite para você e até amanhã o bom então o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma